Fala galera! Vamos finalizar então o nosso módulo 3 nesse vídeo. Eu tô falando sobre quatro assuntos desse módulo. Teorema de Tales, semelhanças de triângulos, relações métricas no triângulo retângulo e teorema das bissetrizes. Mas antes de eu falar do teorema das bissetrizes, deixa eu falar sobre uma questão com vocês, que tá na sua pochila, na página 477. Abre aí, página 477, questão 5 do nível 2. Eu quero fazer essa questão aí com vocês agora, achei interessante, tá bom? Olha o que diz a questão. Considere os quadrados da figura de lados A e B, com A maior que B. Então, X é igual a A. Tá ali as opções, B ao quadrado sobre A menos B, A ao quadrado sobre A menos B. Então, a gente vai ter que achar o valor de X em função de A e B. Então, eu fiz aqui a construção da figura e eu vou resolver essa questão agora. Bem, qual é a ideia dessa questão aí? É bem parecida, bem semelhante àquela questão que nós fizemos na aula passada, se eu não me engano, sobre semelhanças de triângulos. Qual é a ideia dessa questão aqui? Nós temos uma figura, onde nessa figura existem dois quadrados, um quadrado que tem um lado valendo A e o outro quadrado que tem um lado valendo B. E aqui um triângulo retângulo, onde essa base aqui vale X. A gente vai ter que calcular o valor de X em função de A e B. Bem, primeira coisa que eu já observo, o valor desse lado aqui é B, porque o lado do quadrado é B. E esse lado aqui, ele vale A. Isso aqui tudo vale A. Só que o que eu posso pensar, né? Se eu tenho aqui, não sei se a questão colocou isso lá, mas vou colocar aqui ABC, aqui eu vou chamar de D, E e F. Então, no triângulo ABC, os lados valem quanto? Esse lado aqui eu já sei que vale B. Porque é o lado do quadrado. Quanto vai valer esse lado aqui? Quanto vai valer o lado AB? Então, eu vou pensar apenas no lado AB. Quanto vai valer o lado AB? Eu vou pegar o lado do quadrado e vou tirar o quadrado menor. O quadrado maior menos o menor. Então, como é que fica aqui? O lado do maior é quanto? O A. E o do menor é B. Então, esse lado aqui, que é AB, vai ser o maior menos o menor. A menos B. Então, esse cara vale A menos B. Esse daqui vale B. Esse lado vale B. E esse aqui vale X. Acabou, né, galera? Por quê? Porque a gente pode dizer que A menos B, eu posso até fazer assim, ó. A menos B está para B, assim como B está para X, tá? Ou eu posso fazer A menos B está para B, assim como B está para X. Vou fazer assim, ó. Então, ó. A menos B está para B, assim como B está para X. Basta você isolar o valor de X, ó. X que multiplica A menos B vai ser igual a B vezes B, que é B ao quadrado. X, então, vai ser igual a B ao quadrado sobre quem? A menos B. Só isso, professor? Só isso, meu ala? Só isso? Qual é a resposta, então? O gabarito aí é a letra A. Valeu, gente? Então, mais uma questãozinha aí que envolve semelhanças de triângulos, tá bom? Galera, vamos lá. Vamos terminar aqui a nossa aula falando sobre o teorema das bissetrizes, né? Primeiro, a gente precisa lembrar o que é uma bissetriz. A bissetriz é a reta que divide o ângulo ao meio, não é isso? Isso é uma bissetriz. Toda serviana que divide o ângulo ao meio, ela é chamada de bissetriz. Então, olha só, se eu tenho aqui um triângulo, né? Eu chamo esse triângulo de ABC. Aqui é ABC. Vou fazer a construção de uma bissetriz interna, tá? Essa bissetriz, como eu disse, ela divide o ângulo ao meio. Então, esse ângulo aqui que eu chamo de alfa é igual a esse ângulo que eu chamo de alfa. Vou chamar esse ponto aqui de D. BD. O que diz o teorema da BC3 interna? Que esse segmento BD está para AB, assim como DC está para AC. É só você fazer isso aqui, ó. Uma setinha para cá e uma setinha para cá. Como assim, professor? Vai ficar assim, meu alfa. BD está para AB, assim como CD está para AC. Aqui, ó. BD está para B, assim como DC está para AC. É só você pensar assim, ó, nesse sentido. Tá ok? Então, BD está para B, assim como DC ou CD está para AC. Esse é o teorema da bissetriz interna. Olha lá, ó. Teorema da bissetriz interna. E o da bissetriz externa, professor? Vamos lembrar o que é uma bissetriz externa, né? Se eu chamo esse cara de A, aqui B e aqui C, o que é uma bissetriz externa? É a serviana que divide, claro, o ângulo externo ao meio. Então, primeiro, eu preciso fazer o ângulo externo. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou prolongar aqui, ó, esse lado, ó. Vou prolongar esse lado aqui e vou formar um ângulo. Esse daí é o ângulo externo. E eu vou prolongar também esse aqui, ó. Prolongando esse lado, vou fazer a construção aqui, ó, de uma serviana AD. Tá lá, ó, serviana AD. Então, senhores, o que diz o teorema da bissetriz externa? Que esse segmento AC está para CD, assim como AB está para BD. De novo, o segmento AC está para CD, assim como AB está para BD, certo? Vamos ver aqui, ó, alguns exercícios, alguns exemplos de como vai ficar a bissetriz, o teorema das bissetrizes. Eu tenho aqui, ó, AB, que é a bissetriz interna, e C e D, bissetriz externa. Bem, eu tenho aqui, ó, essa bissetriz que divide o ângulo interno no meio. Então, como eu disse para vocês, ó, é só você fazer uma setinha aqui nesse esquema. Então, vai ficar, ó, X está para 4, assim como 8 menos X está para 5. Multiplica cruzado. 5X é igual a 4 vezes 8. 32 menos 4. X4 passa para cá. Então, 9X é igual a 32. X é igual a 32 sobre 9. Beleza, gente? Tranquilo? Basta você fazer a setinha nesse esquema aí, tá? Como é que eu descubro ali, ó, o valor de AC? Mais uma vez, eu vou jogar a setinha. Então, fica 12 sobre AC igual a 8 sobre 32. Vamos simplificar aqui, ó. 8 por 8 dá 1, 32 por 8 dá 4. Multiplica cruzado. 1 vezes AC é AC. 4 vezes 12, 48. 48, certo? Tranquilo, né? Muito fácil. Bicetriz externa. AB está para BD, assim como AC está para CD. Então, como é que eu escrevo? 20 está para isso aqui tudo, que é 15 menos X, 15 mais X, perdão, assim como o 10 está para X. 10 está para X, eu vou cortar esse zero com esse zero aqui e multiplico cruzado. 2X é igual a X mais 15. Então, esse X passando para cá, X é igual a 15. Valeu? E aqui? Como é que vai ficar essa questão aqui? Bem, a ideia aqui é a mesma, né? Como é que fica? X está para 50, assim como o 10 está para 20. Foi justamente o que eu fiz, né? Então, X está para 50, assim como o 10 está para 20. Então, você corta zero com zero. 2X é igual a 50, X é igual a 25. Valeu, gente? Então, sendo assim, a gente finaliza o nosso módulo. Espero que eu tenha transmitido o conteúdo de forma clara e que você tenha absorvido todos os assuntos. Valeu? Muito obrigado pela sua atenção e bons estudos!